Galera estamos aqui com o brabo, com o dono do famoso diveteira moleque! Chame em chevette ai. Motor de VEC 2.0 e tal. Não? Não, não, não. Não. Tá de ENCLE ai? Caraca da hora. Mas é como é que você começou essa paixão de cavar de pau e de carro? Ah já vinha desde pequeno mano, o pessoal lá na rua de casa já preparava a carro, o pessoal ali da Star Trek. E ai a gente já ficava no meio da turma ali. Eu já ficava no meio da turma mano, vendo bagunça ali né. Acontecendo, uns peguinhos. Ai a paixão por carro nunca parou né mano. Assim que comecei nos anos já dirigiu mano. E ai to ai mano. Parei no carro, a gente já faz uns 4 anos. 4 anos? Mas ai quando você pegou a carara de motor já ou não? Não, era motorzinho de sinal. Ai botei um AP 2.0. Pera de trocar. É um bom tempo comigo sem estragar mano. Não dei mal. Um bom tempo tipo que botei mais ou menos. E agora eu botei esse ai, vou testar mano. É a primeira vez que você vai testar. É a primeira vez na pista com esse motor. Mas na rua você já chegou a testar? Não, vem andando, vem andando. Uma hora que vem mesmo. Uma hora que vem. Uma hora que vem. Mais forte? Mais forte. Tipo assim andar na rua. É na rua. Mas no... Mas no... Mas no AP que você tinha era carburado ou onde já ta? Carburado. Carburado? Carburado. Era o 2.0? 3.0. Era o Heber 40? Qual carburado que você tinha era? Era 3.0. 3.0. Aí você tinha a mão de combustível. Ó bom. E nesse dai você ta com fogo ó. Ta com 2.0. Ta GM. Eu e ele nos convidou pra ir na pista. Aí a gente vai pegar em volta e ele vai falar pra gente qualquer diferente na pista. Bora? Bora lá. Vamos conhecer um pouquinho o Chebet ali. Vou botar um pouquinho. Galera ta aqui o Chebetão nele. A gente vai mostrar pra ele a história. Normalmente contou a história um pouco do Chebet. Esse aqui é o motor 200. Caraca mano. Você deixou direto na boca aqui velho. Você tem probleminha né? Tem problema né? Não deu tempo. Caraca agora o cara deixou direto na boca velho. Que coisa era mano. Será que vai aprontar na pista hoje? Bora lá que vai. Daqui a pouco galera. É nóis. Entendeu? Vamos ver aqui que vai dar. Caraca. Cê é louco mano. Pera aí. Pera aí. Calma aí caralho. Não quero morrer não piado. Calma aí que já já é a nossa vida. É louco piado. Caraca mano. Pera aí. 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 Que eu vou passar gravar aqui. Eu tenho que gravar sua tocada também né? Se você tem bracinho. Que bom mesmo. Beleza. Show de bola. Seja bem vindo a morte papo. Estamos aqui. Cara que doideira mano. Cara mano que doideira velho. Pera aí. rise de�� a Geschiá Olha lá." Pera aí. Pera, doideira Marcelo. Pera aí. A, toma. Pera. Pera aí. Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Chega, chega! Chega, parça! Chega! Chega! Chega, parça! Chega! 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 Chega, pai! Chega! Eu não ando mais com você! Você não ando mais! Caralho! Olha essa porra, mano! Olha essa porra, mano! Meia louco, mano! Gente! Caralho, mano! Cheguei uma agulha surreal, mano! Queira louco! Olha só! Da hora demais! Caralho, mano! Eu não aguentei, não, mano! É louco, mano! Essa é a visão! Quando eu já tava ali fora! Que doideira! Olha isso, mano! Os caras do Zico de Pai, velho! E vai fazer até estourar o motor, cara! Impressionante! Caralho! Que doideira! Que doideira, velho! Cara, esse cara é muito doido! Ele continua ali! Ainda mais tem zero essa porra, mano! Cara, esse cara é doente, mano! Que doideira, mano! Caralho! Isso é surreal! Vou lá agradecer o cara Porque, mano Você é louco, mano Não deu pra ninguém